Quando se despediu e precisou partir Desde aquele dia eu vivo ali esperar É porque embora eu vá chorar Sempre ao te ver partindo É bom que vá e vá sorrindo Pra que possa desbravar o que há pra descobrir Monstros que tem que enfrentar as portas que deseja abrir Pouco importa se eu vou sofrer Sem saber aonde foi Sim, eu vou Só eu sei o quanto dói Mesmo se tememos ir Vezes temos que seguir Pra longe Longe do que o escuro em nós esconde Pro nosso amor Não existe onde Não pro nosso amor Eu juro Vejo um brilho forte e puro de verdades No seu índice Então quando houver saudade e quiser voltar Eu estarei aqui Quando se despediu e precisou partir Desde aquele dia eu vivo ali esperar É porque embora eu vá chorar Sem saber aonde foi Sem saber aonde foi Sim, eu vou Só eu sei o quanto dói Mesmo se tememos ir Vezes temos que seguir Pra longe Longe do que o escuro em nós esconde Pro nosso amor Não existe onde Não pro nosso amor Eu juro Vejo um brilho forte e puro de verdades No seu índice Então quando houver saudade e quiser voltar Eu estarei aqui